Fala pessoal, beleza? Então, trazendo mais um jogo para vocês. É um jogo que eu achei tão interessante, não graficamente, mas o conteúdo que ele está querendo apresentar. É um jogo indo em beta e tem também para Android. Eu achei bem interessante, então, o autor promete ainda trazer bastante coisa e eu achei isso legal, porque é uma ideia bacana, é um simulador que eu acho que vale a pena investir, porque é uma coisa que muitos gostam, e se chegar ao nível desses atuais, pelo menos chegar perto do Airbus, ou pelo menos até perto daquele Buzz Simulator 2016, que não é ruim, fica legal, então, tipo sim, sim, com os bugs, alguma coisa, porque todos os tem, não tem jeito, mas... Vamos lá, vamos começar aqui, opções gráficas, eu acho que vamos ver se vai rodar, né... Vamos ver se vai rodar com o gráfico no palo aqui, então, vamos iniciar o jogo. Eu vou escolher esse ônibus aqui, ó, porque eu fiz skin para ele, é um ônibus que tem juiz de fora, nunca mora mais juiz de fora, mas eu queria muito fazer as coisas de juiz de fora, e na época eu não fazia, mas hoje, como que eu faço? Então, esse jogo possibilita você também a criar, colocar suas pentejobs, também criar, né, ele não vai criar pra você, mas você tem que criar e você colocar. Mas, aí você vem escolher a sua pentejobs e você escolhe, eu vou deixar disponível na descrição essas duas que eu fiz, tá, de juiz de fora, Eu ainda vou fazer mais, que vai ser de Santos, São Paulo, vai ser de Nova Friburgo, e as antigas de juiz de fora, e talvez outras aí, também de viagem, essas coisas, vai depender do modelo do ônibus. Eu vou fazer com base do modelo, tá, não vou fazer, é, porque eu não sei que não existe, então, sei lá, vamos ver. Ou talvez eu faça nesse modelo, enfim, só pra representar mesmo. Pra você adicionar é bem simples, você vem escolher, você coloca o local da sua imagem, e vou lá. Deixa eu fechar o Photoshop, que eu, beleza. E é só isso, não tem muito segredo não, tá ok? Eu vou escolher a vermelha, que eu acho maneiro, ficou vermelha, então eu vou escolher o mapa. Vamos lá, esse mapa receberá novas linhas, vamos escolher, essa aqui mesmo. Acho que vou pegar essa aqui, então, pra quem quer saber o nome do vida é Proton, basta, e ainda, está em desenvolvimento. É muito legal, cara. Foi bacana a pintura, não demorou muito pra dizer não, fiquei fazendo o mais detalhado possível, com as paradas e tudo mais. Foi bacana. E o ônibus em si, é muito detalhado, achei bacana o ônibus, achei muito foda. Então, vamos, vamos lá, né? Vamos arrumar a câmera. Você pode também colocar em primeira pessoa, mas eu vou deixar imprimido em terceira. Vamos ler. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma coisa que tem que melhorar, eu acho, que é um pouquinho a sensibilidade. Está bem lenta, eu não sei se você tem que aumentar a sensibilidade também, mas... Eu venci que está legal. Tem um negócio de rua aí pra atrapalhar no meio. Muito legal, né? Uma coisa que eu estou percebendo, a seta aqui não está acendendo. Tem carro americano ainda. Tem carro americano ainda. A minima do dia. Tem carro americano ainda. Tem carro americano ainda. Tem carro americano ainda. Agora eu acho que tocaram, olha a carinha aberta ali. Olha a carinha aberta ali, olha a carinha aberta ali, olha a carinha aberta ali. Olha a carinha aberta ali, olha a carinha aberta ali. Mas está rodando de boa, dá para ela passar. Foi uma cara muito legal antes, eu perfecionei, funcionava mesmo. Acho que esse jogo tem tudo para ficar legal, não tem mal não. Está dando uma travadinha, porque realmente acho que é que faz a gravação mesmo, não tem jeito. No PC é xuxa, está ficando xuxa finalmente. O legal é que as ruas estão batendo no VR também. O som da suspensão é meio chato parece, o barulho. Isso foi meio chato, as pessoas sumiram. Não sabia o que fazer esse momento. Então, vamos lá. 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 O desvedor está de parabéns, eu não vou fazer esse vídeo tão grande porque eu quero apostar ali hoje mesmo. Olha só que bacana, estou até com o carro estacionado, estou bem DR mesmo. Acho que vale a pena vocês baixarem, vou deixar o link do site para vocês baixarem lá. Uma coisa que ele poderia fazer é liberar a espécie de óbito dos carros da polícia, ajuda a deixar mais DR. Vou ter que melhorar um pouco porque esse é bacana, eu poderia deixar mais lindo aqui. Bom, eu vou terminar o vídeo por aqui, basicamente você vai fazendo sempre com um simulador de ônibus. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, então é isso, o jogo acho que vale a pena vocês conferirem, porque é bem legal mesmo. Então, boa ligação aí pessoal, até a próxima. Fui! 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 Fui!